O Xuxa ali pra arrumar pra alguém Vai o Rogerinho Cobrança de falta Gol Apesar de atrapalhado Conseguiu o passe ainda a Rogerinho Mais na frente Chegou pra finalização pro gol Beto Gol Gol O passe do Xuxa Pra chegada da equipe Do ABC O chute cruzado tá livre Gol Gol